A SEASA de Foz do Iguaçu vai realizar um pregão nesta quinta-feira. Sete box e cinco depósitos serão comercializados. É uma oportunidade para produtores de hortifruti-grangeiros que querem expandir os negócios. É o que você vê na reportagem de Fidel Alvaranga e o meu compadre Clayton Souza. O dia na SEASA começa bem cedo, antes mesmo do sol aparecer. Produtores e comerciantes se misturam num vai e vem frenético. Frutas, verduras e legumes de todas as variedades chegam aqui ainda de madrugada, entre meia-noite e três horas da manhã. Seu Jandir é comerciante em Foz do Iguaçu há dez anos. Ele compra os produtos aqui para revender. Todos os dias a gente vem aqui na feira para pegar os produtos fresquinhos, com preços bons, para a gente repassar também para o nosso cliente lá no ponto de venda. Os produtos que passam pela SEASA abastecem desde pequenas vendas a hotéis e grandes supermercados. Por mês, são comercializados cerca de seis toneladas de hortifruti-grangeiros. Agora são seis e meia da manhã e o movimento por aqui diminuiu bastante. Quem chegou mais cedo já negociou e foi embora. Os produtos comercializados aqui vão para várias cidades da região, inclusive para o Paraguai. Esse é o nosso trabalho. Nós procuramos o flete e temos todos os nossos clientes. E cada manhã nós venimos aqui para levar a mercaderia. A SEASA em Foz do Iguaçu tem 180 box, mas sete deles estão disponíveis e por isso serão negociados em um pregão nesta quinta-feira, além de cinco depósitos. Qualquer pessoa com interesse em investir na área do hortifruti-grangeiro pode concorrer. Você participando como pessoa física, adquirindo o lote, a SEASA, no próprio ato de pregão, ela te dá o tempo de 45 dias para você formalizar a empresa jurídica e daí apresentar a documentação e começar a iniciar a comercialização. Já no caso de pessoa jurídica, já com firma constituída, é só apresentar os documentos da empresa, as negativas de débito de todas as áreas públicas. E você já sai com o contrato com a empresa jurídica formalizada, apto para comercializar imediatamente. O lance mínimo para o box é de R$ 8.400. A permissão do uso será válida por sete anos, renováveis por mais sete. No caso dos depósitos, a permissão é de 24 meses. O lance mínimo é de R$ 2.400. Hoje, a central de abastecimento em Foz do Iguaçu tem 60 empresas instaladas e 37 agricultores cadastrados. Também está aberto tanto para o pessoal que tem comércio na cidade ou quer entrar no ramo de comercialização de hortifruti-grangeiro. É a oportunidade que a SEASA abre a cada seis meses, um ano, depende da quantidade de boxes disponíveis. Seu Manuel está na SEASA há 23 anos. Ele compra produtos de vários lugares do Brasil, que abastecem mercados e hotéis de Foz do Iguaçu. A gente formou uma família aqui na SEASA, trabalhando, criou os filhos, criando netos. Então a gente fica uma família aqui dentro da SEASA. Então aqui é praticamente a nossa casa, a nossa vida.